Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... O que é isso? Então tá bom, então, cara. Valeu. Eita, nós... É o carro do Baia, esse aí é o carro do Baia. Pois não, meu amigo. É o cara da Montoca. Eu, eu. Eu vou comprar umas paradas pra vocês se defender, não? Tipo o quê, cara? Um bastão, cara. Bastão. Ai, quantos, quantos? O bastão é 15 mil só. Dá um pro parceiro aqui, eu vou pagar. Ah, ali na frente, ali, ali, no Vanilla, lá, ó. Ah, vamos lá, hein. É isso, cara. Vai me dar um bastão, vou dar um bastão na cabeça de todo mundo que eu vejo. Ah, Gogo Boy. Fala, meu parceiro. Lá eu sou um bastão parceiro aqui que eu vou pagar. Ele limpia a bundinha lá. Bastãozinho? É. Passaporte 875. O bastão aí, ó. Bastão aí pra ila. Vou pegar lá. Entendeu? É baratão. É, 15 mil. Valeu, hein. Muito bom. 875. Isso. Quem quiser ganhar dinheiro, fica de fora. Jack Daniels. Exato. Tem uma bebida de brinde? Vamos pegar pra você lá. Vou dar um galão de gasolina pra você. Lá ele. Tá, já vou dar uma paulada no primeiro que eu vejo. Virando daqui não, que eu saio daqui. Tchurururá, tchururú. A moto tá com o problema no freio, cara. Tchurururá, 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 tchurururú. Rapaz, gizelibint. É gizelibint. Tá vendo? É presidente de Spears, doido. Ó. Pera lá, meninas. É o Trote. É diferente. Tudo bom? Pegou meu bastão. Aqui, ó. Cadê o tio? Dá pra passar por aqui? Ó, dá, né? E, que bom. Ó. Zé, chega aqui, Zé. Eu. Lança. Lança pra ali, ó. Ó, pega lá, pega lá. O portão ta aberto doido Não ta nada Assim olha eu aqui Entrei Saí Portão ta todo bugado Entrei Portão ta aberto Agora eu abri Tem que parar de tomar pinga doido Pinga faz mal Passar pra você aqui Vem aqui, vem aqui, cola aqui Tem espaço na mochila? Ele não tem espaço Passa pra mim que eu vou comprar uma mochila preta Eu to muito fodido Ta na merda Vamos lá comprar uma mochila maluquinho Vamos lá Falou Vem cá eu vou abastecer a sua moto Pera ai, ta maluco tu vai botar fogo Oh não eu vou abastecer Que papo doido Eu te falei que eu tava fodido Vou comprar a mochilinha, eita porra Que ninguém mexe Vou comprar a mochila pra você Vixi Pra duas mochilas porra Equipa ai já Bora doidos Oh vambora Deu certo? Deu Valeu 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 Isso tem que ser dado Agora nós tá maluco Doido O maluco comecei que nós na match eu mando a cara dele Olha o jeito Desculpa não tem como usar bastão aqui em cima não Agora falta achar um automóvel ou alguém doido pra briga Rapaziada um tanto de carro moscando aqui Ai mais Tentar levar a maquilar Uma parceira ta me ouvindo não maluco Cara ta me fazendo de besta vambora Deixa ai Tá ali dentro? Não sei cara Eu juro que eu não sei Aquela moto ali é a mais rápida Vamos nessa Vamos nessa Essa é minha Deixa essa aí Buscando Vai desmanchar ela? Não é minha não Largar aqui Parceiro sai de quem que ela moto Vambora Entra do lado vai cá Já era peguei a maquilar em Vou levar lá pro Lula Dar o talento dela pra nós O toqueiro faltado Caraca corre muito mano Isso é louco Peguei a maquilar em brava na quebrada Aí agora sim Agora sim Cadê o mano da Cadê o mano da Opa mano Beleza Você daqui? Espera aí porque eu tava atendendo isso aqui Opa da moto Fala comigo Chavinha ai mano chavinha Ei bom Carceiro Dá uma pintada pra nós aqui Dá atenção nele ai Já pinto já irmão Pera ai Uma só Caraca isso aqui é massa Consegue pintar ai meu parceiro Consigo sim Consigo sim Só segurei Deixa eu ver se ele já vem cá Pega Vem cá Comentei o teu carro Já me traz uma chavinha lá lá Fizeram a primeira grana de hoje Essa bicha ali é boa mano O que? McLaren? Caramba Liga ela cara Não tá ligão não Liga meu Ela tá zoada Deixa ligada pra mim hein Três anos e pouco Ligou? 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 Vamos ver Vamos ver O cara tá me zoado Agora foi Opa Também peguei É bom É bom Ele é bom Essa bosta Corre hein Não tem o que fazer com ela Vou ter que ficar andando pra cima e pra baixo Que O que? Ai doido Tá na grota vende Ouviar tem munição pra vender Tá vendo onde vende munição irmão? Sei não Sei não Não mexo com essas bosta Quê? Deu esse cara aí Não mexo com essas bosta Que sorte que eu quero ser que eu sou idiota Eu tô nem aí com você irmão Quero que você vá pra caixa o bandidinho Isso que você é o bandidinho Falou o cachorro do gol Que tal o que fazer rapaz O cara do gol foi roubando briga comigo Que eu não fiz nada com ninguém Que anda hein mano Cê é louco Uma beleza Tá maluco Eita nóis Uma bicicleta Ah bati o carro cara Eita Ah virou mano Ficar aqui dentro do carro Até alguém bater Nossa que merda hein Olha rapaziada O cara desvirou o carro ali pra mim hein Lá no mecânica agora dá um talento Passar chutado com o pneu furado Eita pneu furado Uma miséria Vai dar bom Dá bom Oxi Como que bateu Deu hein Não era Geralmente ali não bate os carros Não se choque Turado uma merda Vai Mas chega Chegando Chegando Tá bom sair todo mundo do serviço Opa Greve dos mecânicos Será que ele tá muito longe É Que que tá acontecendo hein Tá se divertida Eu quero ir também Deixa eu ir Tem que ser mecânico Tem que ser mecânico Eu sou mecânico Olha eu arrumei esse carro Viu O mecânico será que tá no norte Ou qualquer coisa Me fala o passaporte dele Que eu vou buscar aí Ô isso daí não é preconceito não Por que que o mecânico pode ir Eu não posso Então também eu tenho mecânico Não pode cara É você não pode trabalhar Manda na nuvem pra mim Que eu vou buscar ele lá Vocês não vão deixar esse ônibus Escapar com ninguém viu Que tá aberto Ué ninguém vai arrumar agora Não tem nenhum mecânico disponível Pra trabalhar aí Não tem não chefia Dá um talento aí minha senhora Só um minutinho aí Não pode guardar aí Não pode guardar aí Me dá guardar meu Ah ah tá com isso aí Ué não tem de greve dos mecânicos agora Meu Deus meu senhor Pô tem 30 mecânico Não tem como um Dá uma ajudinha não Não mano Agora não dá ô Zé Eles vão ter Eles vão ter evento Porque tá todo mundo fora de serviço mano Então mas tem dois que tá em serviço Dá um reparar tu que tu vai gastar 5 mil ô Zé Ih eu tenho dinheiro Tem dois Tem dois que tá em serviço irmão Toma coi Eles vão sair agora Não vai dar pra mim não Entendeu Eu não posso utilizar esse comando com o mecânico em serviço Então eles vão sair agora Zé Fica tranquilo Todo mundo sai de serviço aí mano Quem tá em serviço por favor Vem guardar o ônibus Vou fazer uma greve Quero ver só quem não vai arrumar meu carro Então beleza Os mecânicos vazou mano 30 mil pra arrumar o carro Eu vou andar carregaçada tá esse busão Só porque ninguém quer arrumar meu carro Conseguiu os mecânicos Parou Ele parou Ai cara Ué ele parou Tô entendendo é nada Pronto ele foi pra frente agora Parou Ele foi pra frente Ué ele não quer andar porque eu tô seguindo será Agora ele vai embora Agora ele tá indo embora aí Agora ele tá vazando Vazou Foi embora Ele vai tentar dar leque Cara ele só tô pela zoeira mesmo Será que é porque eu tô seguindo Porque ele tá parando é possível Opa Opa Tarde Boa tarde Eu tô contra os mecânicos Pô devolvo eu não sei nada não Tava no meio da rua ali Eu devolvo Descer do carro é bom né bora Eu vou descer eu vou descer sim Eu quero treto com ninguém Eu só tô seguindo os mecânicos ali ó Os mecânicos tá ali naquele busão lá Mas não é pra ir ali parceiro É guerra dos mecânicos É guerra dos mecânicos É guerra dos mecânicos Tá tá bom Vai fora hein Não tá bom Guerra dos mecânicos Sim senhor Sem problema Sim senhor Tô tranquilo Tô sob controle É é é é é Deixou de a pé não cara Eu não tenho como ir embora Eu sou ser humano também Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Que eu olho vai lá Deixa fechada aí eu espero Parceiro pega aquele carro lá e guarda ele lá na garagem Que eu vou seguir você Eu só queria andar só pô Porque não dá de fazer nada aquele carro não Já saindo prejuízo já abri nele Eu só não queria ficar de a pé pô Deixa eu te falar uma coisa A cidade Eu sei Ah tá Eu fiz o que? Oxi Roubou antes acho É ué faz hora que eu tô andando no carro aí Ah é que eu não vi e tá com placa não adianta você tentar pintar que não vai dar mano É eu já tentei né Não deu nada eu só ia ficar andando É hora de ficar de a pé E outra né pô eu vou pagar de ostentação ó viu só Eu vou arrumar isso aqui Como fazer aí Posso andar no outro ali mano Posso andar lá no outro ali Valeu valeu Ah os mecânicos vazou cara Rapaz quase que eu vou de F agora hein Quase que eu vou de F Vou gastar 30 mil nunca pra arrumar esse carro Eita porcaria Matei o poli- Oi Para aí para aí para aí para aí para aí Ah eu não fiz nada cara Para aí vai para aí vai Eu não sei nada a ver cara Eu não fiz nada mesmo Não foi culpa minha não Eu não sei nada não cara Pronto Agora segue seu baile aí Vou ter gastado dinheiro em dobro cara Faz não Não anda com ela Quando você parar você guarda Agora deixa ele com o carro agora O cara travou o carro mano Vai catar com o fio agora Ferrou tudo mesmo Agora não posso descer do carro Fazer até o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não tem mais nada para fazer cara Está pacificado Não pode fazer nada Confundi com uma pessoa aí Mentira É tudo bandido Rapaziada vou finalizar esse vídeo por aqui Pedi para vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar para aquele amigo que curte Assistir o videozinho de GTA Roleplay Fechou? Não tem o que fazer nada mano Você já está pacificado Está de fazer nada Tamo junto valeu Fui Pes Pes Pes